O final do primeiro capítulo foi muito previsível, principalmente depois que você vê a arte que representa essa fanfic. E o cão diamante, Gufos, foi um pouco irritante em alguns momentos da fanfic. Este capítulo foi muito longo, e histórias longas não são ruins se forem executadas de maneira boa. Vingadores Ultimato é um exemplo positivo. Para uma história longa ser boa, ela precisa dar um bom motivo para ser uma história longa. Algumas coisas funcionam melhor por serem curtas, e outras por serem longas. Por exemplo, os Looney Tunes antigos funcionavam por serem curtas bem curtos. Quando tentaram fazer algo no mesmo estilo dos Looney Tunes clássicos, mas sendo um filme de 1 hora e 2 minutos de duração, ficou chato e repetitivo. Funcionaria melhor se fosse um curta e não um filme. Mas, voltando a fanfic. A passagem de tempo nesse capítulo foi boa. Eu não achei nada chato, menos um pouco do final da fanfic. O Ufos foi um pouco irritante, mas não muito. Os Leong Six tiveram diálogos muito interessantes, e eu gostei das interações deles com o Ufos. Eu gostei da fanfic falar sobre as comics, e é o episódio em que os cães diamantes aparecem. E não pareceu forçado. Foi feito com a intenção de mostrar que no universo dessa fanfic, as comics e o desenho são canon um com o outro. Mas da maneira que o autor colocou, não ficou forçado, e não pareceu fanservice colocado sem motivo. Parando pra pensar agora, eu estou resenhando muitas fanfics de MLP que tem cães diamantes. Seria melhor trocar o nome dessa série para FicDodge. É uma história que está decente, mas pela arte da fanfic fica bem previsível o que pode acontecer no resto da fanfic. E o autor só precisa melhorar algumas coisas para que os outros capítulos dessa fanfic fiquem melhores que este.